Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um momento, o que eu creio, parábolas de Jesus. Como vocês que já nos acompanham sabem, estamos percorrendo a parábola do Filho Pródigo. Quem está acessando agora, pela primeira vez, então eu convido você a olhar os vídeos anteriores para ficar bem a par dos assuntos que estamos trazendo aqui. Também hoje o nosso encontro vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte tem o título Dar meia volta? Arrependimento não é algo negativo. Em última análise, ele não é apenas nojo, mas antes de mais nada é saudade. Não apenas abandono de, mas sim regresso a. O Novo Testamento sempre fala do arrependimento num contexto de grande alegria. Quando o filho pensa ter fracassado, aquele filho mais novo da parábola, não é? Aí os caminhos de Deus estão apenas começando. O fracasso do ponto de vista humano e o começo do ponto de vista de Deus, eis o que é arrependimento. O nojo por si só em nada lhe teria ajudado. Poderia até tê-lo levado ao niilismo, nunca, porém, conduzido para casa. E o oposto também é verdade. Por lembrar-se do pai e do lar paterno, ele sentiu nojo de si mesmo. Somente por isto o nojo foi benéfico e o levou de volta ao lar. Na repugnância, o distante pai interferia. Ela era um subproduto do conhecimento de seu lugar de origem. O filho voltou, não porque o mundo lhe causasse nojo, mas porque ao tomar consciência de sua pátria, ficou com repugnância do mundo. Somente por isso se deu conta do que é mundo e perdição. O que o assaltou foi a tristeza segundo Deus, e não a tristeza do mundo, que produz a morte, conforme podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Próximo passo é a volta. O filho pródigo levanta-se e volta para casa. Com todos os seus trapos, cria coragem para dirigir-se à casa paterna. Como será recebido pelo pai? E o que é ainda pior? O que dirá ao encontrar-se na presença do pai? Por acaso dirá, meu pai, voltei do mundo feito homem maduro. Sofri e padeci por minha culpa, agora tenho o direito de ser acolhido. Arrisquei viver e, bem ou mal, fui humano. Agora tens que receber-me. Estou exausto. Porventura o filho pródigo falará assim, quando encontrar o pai? Há um autor francês, poeta, chamado André Guidé, acho que é assim que se diz, obviamente já falecido. Ampliando poeticamente a parábola, ele defende esse ponto de vista. Imagina que o filho pródigo, ao voltar, teria mandado o irmão ao mundo para que este igualmente amadurecesse. No entanto, no entendimento de Guidé, a perdição temporária do filho pródigo foi salutar. Foi bom que ele tenha se tornado culpado. Cada qual tem que enfrentar este destino. Deve-se ter a coragem de abandonar a Deus para, mais tarde, poder ser aceito por ele. O filho apenas sondou as dimensões da polaridade da vida. A parábola de Jesus, porém, não afirma nada disto. O filho, ao voltar, apenas diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Em outras palavras, Pai, não tenho direito algum diante de ti. O filho pródigo não foi aceito devido a seu amadurecimento pela experiência lá fora, naquele mundo, mas por causa do milagre do amor de Deus. Ninguém pode reivindicá-lo. Podemos apenas deixar-nos surpreender e assaltar por Deus. Este é o gracioso enigma do amor de Deus. Ele procura o perdido e o céu festeja quando um só pecador se arrepende. Por hoje ficamos por aqui. Convido a vocês para amanhã novamente nos encontrarmos. Mas antes, quero encerrar esta noite convidando-os para uma palavra de oração. Oramos? Vem, Senhor bendito, Sejas tu aquele que nos mostre o padrão correto para vivermos a vida que tu queres que vivamos Obrigado, Senhor, que podemos sempre decidir voltar para ti. E sabemos que o teu amor imenso, miraculoso, perdoador, sempre estará pronto a nos perdoar. Mas que não precisamos, Senhor, cair no pior lugar do mundo para então enxergarmos o teu grande amor. Que possamos enxergá-lo no dia a dia da vida, em cada momento, em cada atitude, em cada pensamento que produzimos. Seja também para a tua honra e para a tua glória. Nos guarde, Senhor, nesta noite, proteja a todos nós, abençoa o nosso descanso. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem na paz de Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.